Olá, bom dia! Estamos vendo a vista maravilhosa desde os apartamentos VIP das Galeries Lafayette. Estou em um terraço, mas agora vocês vão ver onde eu vou levar vocês. Bom dia, bom dia! Antes de abrir essa porta, vou dar um bom dia por aqui, vou trocar a câmera. Tem pessoas aí atrás. Olá! Tudo bem, gente? Estou tão feliz hoje, porque eu tenho a possibilidade exclusiva de levar todos os meus followers a conhecer os apartamentos VIP das Galeries Lafayette. Vai ser incrível, por isso que estou esperando que entre mais pessoas compartilhem com o aviãozinho essa live, porque hoje vão conhecer comigo como trabalham as personal shoppers e as stylists para atender de uma forma maravilhosa, incrível aqui, as clientes. Vou dar a volta aqui à câmera já, 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 para vocês. Esperem aqui. Pronto! Vamos entrar. Estão entrando comigo? Quero saber quem está aí. Bom dia a todo mundo! Oi, oi! Estamos, então, nos espaços VIP das Galeries Lafayette. Olá, Daniela! Tudo bem? Vejam esse apartamento. Grande espelho, grande espelho, que vocês estão me seguindo aqui, essa decoração fantástica e como eles recebem com tudo que merecem as clientes. Esse é um lugar que, se eu não falo que estão na Galerie Lafayette, vocês nem imaginam, não? Então, eu entrei pelo terraço, mas eu quero mostrar por aqui como as pessoas entram. Bom dia, bom dia! Olhem aqui. Então, vão entrar por essa porta, vão ser bem-vindas e vão entrar por aqui. Vou apresentar vocês. Aqui tem pessoas comigo. Uriana e Assa. Fale oi, bom dia, bonjour! Tudo bem? Então, Assa, ela é a responsável aqui em Galerie Lafayette de tudo que é o comércio internacional e o marketing. Então, ela vai me ajudar. Eu digo que tu te ocupa de l'internacional e do marketing internacional e que tu vai me ajudar. Vamos assar-se, vamos nos sentar nesse lugar maravilhoso, então, que vocês estão me acompanhando para que eu explique. Vou mudar outra vez a câmera aqui, tuque para mim. Oi, como vocês estão? Olá, Valeria! Saudades! Que bom que vocês estão aqui comigo. Vou colocar aqui o filtro, né? Que merecemos para estar bem. E vou começar a explicar, então, como trabalham as Galeries Lafayette com o serviço VIP. Temos duas... Mentre eu passeio, porque vocês querem ver onde que eu estou, né? Por exemplo, vamos pensar que uma clienta não quer passear por baixo, por baixo, falo porque estamos lá em cima das Galeries Lafayette, né? Não quer estar passeando pelas Galeries Lafayette. Ela quer comprar, ir levando uma bolsa, ir levando outra e tem um serviço que vai subir aqui em cima, nesse apartamento, que vocês estão vendo com todas as compras da clienta. É nesse apartamento aqui. Segunda opção maravilhosa é a seguinte. Você, a clienta, ou suas clientes, tem um objetivo. Mudança de trabalho ou uma viagem e não querem fazer compras. Elas vão ligar para as personal stylists... Olá, Sandy, Argentina! Que tal, Sandy? Depois eu mudo para o espanhol. Elas vão ligar e a personal stylist, a personal shopper da Galerie Lafayette, ela, com algumas perguntas, já vai saber como programar aquelas peças que a clienta já vai achar aqui. O que que se pergunta e o que que não se pergunta? Oi! Oi, Laís! Tudo bem? Então, como você trabalha na Galerie Lafayette como personal shopper? Tem algumas dicas aqui. Vocês não vão acreditar. Mas não se pergunta orçamento. Não se pergunta orçamento. Quem é personal shopper ali ou personal stylist fala, eu sou, eu trabalho, sempre pergunto orçamento. Quero saber. Não, não se pergunta orçamento. Se perguntam os objetivos, se pergunta sobre marcas. Sabendo das marcas, as personal stylist, as personal shoppers vão ter ideia, elas próprias, do orçamento. Bom, estou aqui mostrando o melhor espaço VIP. Falo melhor, mas tem vários. Estamos no último andar, no sexto andar da Galerie Lafayette, descobrindo os VIP, espaços VIP. Bom, vou falar um pouco em espanol, porque sei que agora tem gente que entrou em espanol e vou sair afuera antes de mudar de espaço para mostrarles que sorte que têm as clientes, Então, que decidem vir a fazer compras na Galerie Lafayette de uma maneira VIP. Salí a a terraça e veem agora os teixos de Paris, que são maravilhosos. E aqui é onde, então, são recebidas, com seu próprio terraço, as clientes. Vou pedir a Asa que nos leve a outros espaços. Assim, me sigam comigo e vamos conhecer mais lugares. Asa, vamos lá em outros espaços. Vamos aqui. Vou mudar a câmera de novo. É um câmbio-câmbio. Então, há quatro salões na próxima. Não, vamos lá. Vamos lá. Vamos visitar um outro salão. Bem, vou responder. Aqui, vou não responder, vou explicar de novo. Acabamos de estar em um dos salões VIP das Galerie Lafayette. Agora, eu vou mostrar um outro. Todos os salões têm esses sofás lindos, espaço para colocar um suquinho. E as clientes, os clientes, são recebidos com as peças que pediram, como se estivessem em um armário na casa deles. Aqui, no caso, vamos na praia. Mas poderia ter sido outro look. Mas é um armário maravilhoso. Que se fosse um homem que fez o personal shopper, estaremos vendo peça de homem. O que é importante ver aqui é quem são também as clientes que vêm nos espaços VIP. Eu perguntei e são muitas brasileiras que vêm aqui. Brasileiras adoram o tratamento VIP porque, além das compras estarem preparadas, liga pelo telefone e fala Estou indo a Paris, se não tenho tempo. Quero que me preparem as compras, né? E aí vai estar. Olhem aqui. Estamos fazendo uma visita. Olha, quando nós estamos, por exemplo, no Brasil, uma família que precisa mais de espaço, nós podemos ter esta chambre conectada. Olhem aqui. Reservar estas duas chambras. Ela não se está explicando. Sim. Ela não se está explicando. Estamos aqui para quem está chegando, visitando os salões VIP das Galerias Lafayette. Se chegamos em um grupo grande, em uma família, eu mostrei primeiro aqui para trás um espaço e passamos por esse espaço maravilhoso de banheiro no meio, onde vou dar oi. Sou eu aqui. Oi, todo mundo. Passamos para o espaço que segue. Se conecta como se fosse um hotel de luxo em Paris com os quartos conectados. Gente, isso aqui é o máximo. Aqui está arrumado como se fosse para uma menina. Compras por uma menina com aquele estilo da dança. Olá, que tal? Estamos agora em os espaços VIP. Miren que lindo como lo arreglan. Passeal espanhol, né? Como arreglan todo. Como arreglan todo para os clientes. Este é um serviço, como dije ao início, miren que lindo. Super lindo. Este é um salão que a todos nos gostaria de ter em nossa casa. Este é um serviço, então, que está no sexto piso das Galerias Lafayette e ninguém se imagina que existe. Quando vocês chegam às Galerias Lafayette, sabem. Têm os perfumes, as marcas. E podem chegar no sexto piso a isto. Estamos entrando em como contratar esse serviço, Valeria. Que boa pergunta. E onde manda como fazer o serviço? Vou explicar agora como se contrata. Vou explicar, me vou sentar aqui. Este é outro lugar. Aproveito outra vez, cada vez que as veo, para dizer hola, para que vean a Valeria. Um pouco, né? Vean a Valeria. Isto o prepararam para as fanáticas de Karl Lagerfeld. Todas com roupa de Karl Lagerfeld aqui. As novidades de Karl Lagerfeld. Depois vou mostrar a bolsa prateada de Karl Lagerfeld. Tudo isso, né? Eu vou dar a volta à câmera aqui e vou responder a pergunta que me fizeram. Então, vou sentar aqui um pouquinho. Estou passeando com vocês no último andar das Galerias Lafayette, na parte VIP. Sentem agora para conversar um pouquinho e ver quem está entrando nessa live. Quem está aí. Somos vários. Então, como se contrata esse serviço? Eu vou passar para o espanhol. Porque a pergunta veio em espanhol. Como se contrata o serviço VIP da Galeria Lafayette? A pessoa que vai viajar e agora cada vez estão chegando mais turistas, tem sempre pouco tempo. Sempre tem pouco tempo porque tem museus que visitar, porque tem viajes, porque tem que sair de Paris. Mas geralmente tem na cabeça o que vem a comprar a Paris. Sabe que vem a Paris e que vai ter o de taxa das marcas de lujo. Sabe que vem a Paris e que vai querer renovar parte do guardarropas ou fazer regalos. Então, com essa lista de compras, pode chamar por menos três dias antes a as Galerias Lafayette e dizer, eu quero ser atendida. Rapidamente, não precisa porque é melhor aprovechar este lugar. Mas com as compras preparadas, e é um serviço que não se compra. Evidentemente, eles contam com que a gente compra, mas não é um serviço que não se cobra. Mas há dois tipos de serviço. Quando um já sabe o que quer comprar, e o serviço mais interessante é quando um quer uma personal stylist ou uma personal shopper que vai fazer o consejo. Então, aqui eu sei que muitas são consultoras de imagens, asesoras de imagens, as que me estão vendo ou trabalham como personal shoppers. Então, há muita gente, por sorte, que não sabe como comprar o guardarropas. E aqui estão uns especialistas que trabalham já há muito tempo. Antes de começar este live, eu estive conversando com os responsáveis e lhes fiz algumas perguntas para saber quais eram os clientes, então, da Galeria Lafayette e muitos latino-americanos. E muitos americanos. Vamos a seguir com o passeio dos espacios VIP. E eu, se tem perguntas, me digam. Ok? Vamos a seguir, então, agora. Seguimos. Miren, vou mudar a câmera de novo. Porque este é o departamento que prepararam com toda a marca Karl Lagerfeld. Que divertido. Que divertido a marca. Olá, Vanessa! Que tal? Pusieron aí. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Estamos todo o tempo e agora vou passar para o português. Vou passar para o português porque já falo espanhol. Todo o tempo acompanhados pela Aça, que é a diretora. Falei de novo que as pessoas entram e saem. A diretora aqui de marketing que nos leva. Muito bom, muito bom. Vamos seguindo. Cheguei a tempo. Que bom, que bom. Está vendo que estamos hoje sozinhos aqui, hein? Um espaço lá que eu mostrei. Outro espaço aí que já mostrei. Oi, Larissa! Outro espaço que eu mostrei. Um lugar... Espera aí. Não quero ir embora sem mostrar para vocês que também nesse sexto andar, na Galeria Lafayette, podemos fazer uma pausa para uma massagem ou para um tratamento. Olhem que cabine top. Estou eu. Cabine top, top. Desde aqui, a câmera. Epa! Até colocaram perfuminhos de Guerlain. Esse aqui, um espaço muito bom. Porque aí, a cliente está atendida completamente. É compras e é também aquele espaço. Misambote. Antes de partir ao teatro, ela comprou e antes de sair, já está Misambote. Vejam aqui. Olá, Aranha, que é linda, maravilhosa, que é minha fotógrafa. Olhem aqui, esse é o espaço onde eles recebem. Vocês viram que tinha vários salões que eu mostrei para lá. Estamos em uma suíte. Quanto? Combien de metros carré nós visitamos aqui? Nós visitamos 400 metros carré. Pelo menos 400 metros quadrados de salões VIP. Se estão gostando dessa visita, compartilhem, porque não é todos os dias que a gente entra no VIP das Galerias Lafayette. Olhem que legal esse sofá. Amém esse sofá aqui. Amém o tratamento VIP. Então, a gente pode reservar um dos salões, vários salões. Aqui tem uma linda cozinha para servir os clientes. Claro, porque preparam, preparam os snacks. Sigo para lá ou não? Agora vamos dar aqui. Que não queiram me perder, não queiram me perder. Estamos em outro salão. Ah, esse aqui é uma parte muito importante. Bonjour. Bonjour. Porque eu não expliquei mais. Agora vou dar volta à câmera aqui. Isso aqui é importante eu explicar. Quando a gente faz compra, uma coisa é a facilidade e o luxo de ter uma personal shopper, uma personal stylist. Mas também não tem que fazer fila para detox. Não tem que fazer nada para o detox. Tem um salão, aqui a pessoa espera. E eles dão cash na hora, nesse lugar que eu mostrei aqui. É o lugar do detox. Ai, estou falando que é simpático. Ele é Estefan. Que está aqui há nove anos, que a gente já se conhecia. Aqui tem essa facilidade. Quer dizer que... Voltando para explicar o serviço VIP, né? Estamos no sexto andar da Galeria Lafayette. Você faz suas compras, não leva nada. Leva tudo para o hotel. Você não sabe o que comprar. Liga antes e fala. Eu tenho uma festa, eu tenho um orçamento, eu tenho uma viagem, eu mudei de emprego. Não pedem orçamento. Não pedem. Não se metem com sua bilheteira. Só com o que você gosta. Dá as medidas, dá as cores. E aqui, como eu falei, as personal shoppers, personal stylist recebem os clientes aqui. Estão me seguindo? Eu quero ver os comentários aí, se está tudo certo. Se estão gostando dessa live, desse passeio que a gente está fazendo, exclusivo nos VIP, salões VIP das Galeria Lafayette. Posso passar para o espanhol, se alguém não está entendendo. Puedo falar espanhol, se alguém não está entendendo. Vou fazer uma pergunta. Assa, você viu aqui? Então, se você queria ver, vamos lá, vamos lá para o espanhol. Sim. Para você o cliente? Sim. Agora, muito importante. Espectacular Valeria. Que bom, Verônica, vou passar para o espanhol. Além disso, eu conto quando faço este caminho. Verônica e muitas das que estão vendo já são asesoras de imagem e pertenecem como eu, a Asociação Internacional de Consultores de Imagem, que reúne consultoras de imágenes, personal shoppers, stylists. Para todos vocês que são consultoras de imágenes e que têm clientes que viajam, este serviço é fora de série. Eu posso colocar em contato se não encontram como. Por suposto que falam todos os idiomas. Acá tem gente que fala espanhol, gente que fala português, gente que fala inglês. E podem organizá-lo tudo por internet. Sim, mas me mandou corazoncitos. Bom, vou mostrar-lhes como chegam, então, a esses salões que já vimos. Estamos aqui, vou dar a volta da câmera outra vez. Dou a volta da câmera cada dois minutos, não? Aí está. Já do exterior, não é visível ao nível do grande público quando você entrou. Não sei se tem esse espaço no interior. Que quer dizer, aqui me estão explicando uma coisa fundamental. das pessoas VIP. As pessoas VIP não querem que outros vejam. Então, esse aqui, da Galerie Lafayette, da parte da loja, ninguém vê. Estou mostrando aqui que está essa porta super fechada. A pessoa vai chegar aqui, vai ter a recepcionista, vai ter esse pequeno salão. E lá, por todo esse corredor, foi o caminho que a gente fez visitando todos aqueles espaços. Vamos seguir visitando a Galerie Lafayette. Mas, se você só chegou agora, saiba que se eu consigo gravar essa live, vocês vão ver uns apartamentos decorados maravilhosamente bem. E aí, Marta, interpreta que não se lhe pergunta o presupuesto. Sim, isso. Não se lhe pergunta o presupuesto, Maria. Maria me está perguntando. Vou mudar aqui a câmera, chicas, e lhes vou dizer. Lhes vou mudar aqui e lhes vou perguntar. É muito interessante, porque eu disse que aqui há muitas consultoras de imagens que têm clientes e que viajam, e que eu lhes digo, não lhes pergunta o presupuesto. Não lhes diz, você tem mil, dois mil, três mil, quatro mil. Os franceses consideram que falar de dinheiro não é boa educação. Eu também o considero, e seguramente vocês também. Então, como sabem o que a pessoa vai gastar? Com algumas perguntas. Que marca está buscando? Quantas peças pode comprar? Busca também algo de jogueria? Ou busca um sapato? Mas não se lhe pergunta diretamente o dinheiro. Então, boa pergunta que me insiste, Maria. Bom, vamos seguir. Ah, eu falo espanhol com Asa, que tenho que falar. Aqui está Asa, que já se lhes apresentou. Então, Asa, agora nós temos tudo. O que você acha que vamos fazer? Então, eu disse que toda a suite é decorada por os objetos de arte da Célebre Galería d'Arc Perrotão. Não! Ah, e os artigos como os que propôs lá e lá e lá, aqui, são... Não posso acreditar, não posso acreditar, não posso acreditar, o que você acabou de dizer. Me dan ganas de voltar a dizer, o que não entendeu francês, por suposto que se o vou traduzir. Me dan ganas de irme outra vez para lá. Vou mudar a câmera para explicarles que todos os objetos de arte que vimos aqui, absolutamente todos os objetos de arte que vimos aqui. Todos os objetos de arte que vimos todos os objetos de arte que vimos aqui. em todas as oficinas em todas as grandes capitales do mundo, que a mim me encanta, que sorpresa. E dizem que os clientes, depois de comprarse roupa, gostam de uma peça e se a podem comprar. Todos os objetos também fazem parte do serviço VIP e estão à venda e são da Galería Perrotão. Estou vendo aqui que me dizem olá desde Buenos Aires, desde a Asociação Internacional de Consultores de Imagem, de que eu formo parte, e me encanta que estemos aqui. Bom, bem, bem, levamos 20 minutos deste live incrível desde os espacios VIP que ninguém conhece no sexto piso das Galerías Lafayette. Vamos a seguir por as Galerías Lafayette, porque eu sei que querem ver a cupola e querem ver tudo. Vamos, vamos lá. Por lá, por lá, por lá. Sim? Ok. Eu preciso que eu me coloquei o mask. Sim, por lá, por lá, por lá. Por lá, por lá, por lá. Acá me ajudam. Eu me vou colocar a máscara. Contém o espaço público. Porque é um espaço público. Agora me estavam... Lá, é privado. É uma reservação. Então, lá, vamos lá. Estávamos no espaço privado. Agora vamos ir ao espaço público. Me encanta. Miren com quem estou acompanhada. Espera, stop. Vem cá, as duas. Tengo Asa e tenho Auriana. Este live está muito divertido. Está divertido. Está divertido. Mandem agora este live. Compartilhem, porque vamos passear pelas Galerias Lafayette. Então, cuidado aqui para não cair. Estamos aqui no elevador histórico da Galerias Lafayette. Vocês sabem que eu gosto sempre de dar uma história aqui, né? Das Galerias Lafayette. As Galerias Lafayette são lá desde 1800... É um magasão? É um magasão? É um magasão. É um magasão. É um magasão. Desde 1912. Gente, mais de 100 anos a Galerias Lafayette. A gente vai tomar essa ascensão, ou não? Não. Vamos para... Agora vem outra história, né? Vamos sair pela escada normal. Vamos... Vamos ir na terraça. Vamos ir na terraça. Estamos aqui nas Galerias Lafayette. Para quem está chegando agora, vamos ir no terraço. Eu já subi antes, tem um monte de gente, muito vento. Mas é um lugar que vale a pena. Vocês vêm? Sim. Está vendo aqui, 125 anos que já a Galerias Lafayette trabalha com moda. Esse aqui é muito, muito lindo. Tipo para museu. Todos os afiches. Os mais importantes de todos os anos de Galerias Lafayette. Vamos. As pessoas tiram fotos de lá. Estamos no verão, mas o tempo e o vento... Cuidado aí, que vamos voar todos aqui, hein? Vamos ver. Miren que lindo, como dizem aqui, que belleza. Estamos no rooftop de Galerias Lafayettes. Estão vendo agora a ópera. Por suposto, todo o mundo tirando fotos aqui. A ópera estão fazendo alguns trabalhos. Este é o momento blogger. Este momento que, com o vento que há, em qualquer momento chove, as pessoas voam voar. A terraça está feita sobre sete, com acesso livre. Esta terraça, muita gente não sube até o topo, mas tem que dizer que está aberta os sete dias do ano, todo o tempo. E o acesso é livre. Que belleza, dizem. Que lindo lugar. Estamos agora aqui, em París. E vou contar este cartel, de lo que se trata. Que dizem París, meu amor. Estão escutando o vento, não? Há muito vento. Se vai voar tudo aqui. Miren aqui a torre Eiffel. Nós estamos em dois restaurantes. Tortuga e Ferratura. Sim. São sete mais. Quando subem aqui, há dois restaurantes. Tortuga, que está para lá. E o outro, que está já no fundo, que se chama Créature. Créature, em este momento, aberta todos os dias, até o minuto. Saudade, dizem aqui a Fabi. Saudade. Estamos no terraço das Galerias Lafayette. Eu queria falar agora sobre essa publicidade que está aqui agora, Paris, mon amour. Quando reabriu agora, já há um mês atrás, a Galerias Lafayette se juntou com seus partenaires, dizemos aqui, com outras marcas que põem a Paris lá na frente, como Disneyland Paris, como Moulin Rouge, muitas marcas que fizeram eventos aqui, a Torre Eiffel, muitas marcas que fizeram eventos, o Chateau de Versailles, e por isso se chama Paris, mon amour. Que tal a vista divino Paris? Viajou em 99, que bom. Bom, essa é a parte de trás da Opera Garnier. Como? Mais longe os invalidos, e sobretudo, já passei, tem algum horário que fique menos cheio? Gente, não está tão cheio. Você acha que está cheio? Não. Há des chaises para serrela. Sim. Tem cadeiras. Não, é assim, né? As pessoas agora aproveitando, aproveitando. Já quero ir para tirar fotos, claro. Tem um jardim secreto, em cima, com 18 mil plantas. Ah, tem um jardim secreto. Um jardim vertical. Gente, eu vou descer para mostrar a grande cupola de Galeria Lafayette. Agora vou passar para o espanhol, vou baixar para mostrarles a grande cupola de Galeria Lafayette. Vamos. Seguimos nosso passeio por Galeria Lafayette. Então, vou mudar aqui outra vez para que me vean. Com este vento, está difícil o vento aqui arriba. Quero saber se está gostando este passeio por París. Quero ver nos comentários se está gostando. Primeiro vimos os espaços exclusivos, depois subimos a terraça, agora deixamos o vento e vamos entrar en la... Tengo que prestar atenção para não matarme quando estou baixando. Bueno. Mandem esta live se está gostando para mais pessoas porque agora vamos a ver la famosa cupola de Galeria Lafayette. que é um lugar que é um lugar... porque vamos a ver porque vamos a ver la cupola. Miren lo que me dice Asa. les estava contando que en esta operación que hicieron París-Montemus con nosotros actores importantes de París para dar importancia a la ciudad hicieron nuevos souvenirs que son un lugar super simpático que nosotros siempre miramos cuando venimos a Caleria Lafayette. Bueno. Entonces. Típico lugar de los regalitos. ¿No? Y por supuesto no puede faltar nada que tenga que ver con el Petit France que a todo el mundo le gusta. Nada que falte con la marinière. Yo que siempre hablo de moda les digo que la marinière es super importante. hicieron trousse que dicen La vie est belle. La vie est belle. La vie est belle. Fly me to Paris. Esa parte es super linda. Y acá miren los looks de las parisiennes. O sea que Paris Steinwick solo habla de moda. Yo siempre les digo el beret, ¿no? El beret, la onda de la marinière y siempre el blue blanc rouge. Estoy muy contenta porque veo mucha gente y me parece genial, genial. Importante recordar tu curso. ¡Ay, qué bueno! Es la moda de portar el tote bag en el dos porque es fácil hacer el vélo o el trotinete en este momento en París. Acá me están diciendo que les cuente que como todo el mundo hace bicicleta en París, la bolsa tipo mochila es una cosa que está dando. Bueno, vamos a bajar y ahora la vamos a bajar. ¿En continuo? ¡En continuo! Tenemos una guía espectacular. La guía no soy yo, la guía es Asa. En este live que me encanta venir a la Galerie Lafayette, les cuento porque es un lugar que tiene no solamente marcas de lujo, pero otro tipo de marcas. Ah, es el edad consacré a la infancia. Sí. Ahora vamos a ir bajando hasta encontrar la cupola. Está siempre todo bien indicado acá. Estamos en el cuarto piso que es todo para los chicos. Ya vamos a llegar a la cupola, ya vamos a llegar a la cupola. ¿Les gusta el paseo por la Galerie Lafayette? Un bel etaje. Un bel etaje. Un día para conseguir un chuchu. Ahora, ahora, voy a dar una nueva. Esperen aquí, que esto aquí nadie conoce porque esto aquí es nuevo. Esperen ahí que voy a cambiar de nuevo. Gente, inauguraron y aún no hicieron la publicidad de esto aquí, que es el andar. Vamos ver una vuelta rapidito. Sí. Inauguraron un andar de zapatos aquí. Parte para reciclar. Mi Dios, es un andar de zapatos en la Galerie Lafayette. También que hay para colocar los cordones. Pero yo quiero ir a la chausura, a la chausura. Aquí. Todo un andar de zapatos. Esto aquí es muy bueno. Hay muchas personas viniendo a París queriendo comprar zapatos. Vamos ver algunos zapatos del mercado de lucho. ¿Quién quiere ver zapatos? la inauguración oficial va a abrir en septiembre en septiembre. yo dije que esto es nuevo porque nadie vino aquí antes porque esto se hizo ahora. Este andar solo de zapatos que va a ser inaugurado con publicidad, con propaganda a partir del mes de septiembre cuando aquí terminen las férias. Aquí estamos viendo Dolce & Gabbana. No puedo no parar en esta bolsilla. Dolce & Gabbana. Jeans que ustedes saben que está jeans con jeans total. Hasta o ténis jeans. Neste quarto andar de zapatos hay todas las marcas de lucho. Gente, por Chimichu que está en mi curso. Los que hacen mi curso 20 pesos ícones de la moda conoce esta marca perfectamente. Y hay zapatos aquí. Un lugar solo para zapatos. Gente, zapatos de Louis Vuitton. Todo aquí es Louis Vuitton. Voy a solo parar en estas piezas que no podemos no parar. Como esta bota aquí con certeza de Nicolas Gerquier que es una cosa. Bueno, fantástico. vamos descer. Están conhecendo o novo andar de sapatos da Galerie Lafayette. aquí vêm marcas novas algunas exclusivas están gustando comenzamos pelos vips e agora estou mostrando a novidade que é o andar dos sapatos. Está tudo feito super design. Olhem lá no final. Vamos chegar a Christian Louboutin e depois eu vou seguir descendo porque não está improvisado mas era para opa olhem todas as marcas que são relevantes aqui Balenciaga na direita parece até uma loja de Dior gente isso aqui não é um corner é uma loja dentro da loja Estou indo rápido porque hoje o tema é Chanel estamos passeando pelo novo andar de sapatos olhem como eu falei é loja dentro de loja isso aqui é Chanel e eu queria chegar ao espaço vermelho espaço vermelho quem coloca a marca logo primeiro quem é conhecido por ter o salto vermelho já está vendo aí o nome né Christian Louboutin quem fez meus cursos conhece essa marca perfeitamente também é um revival agora veja que o salto vermelho olha esses sapatos aqui eu faço um zoom naquelas pesas incríveis né esse sapato se chama Paris gente porque agora Lubutão tem bolsas também graças Valeria é um luxo de like bom vermelho que bom que lhes gusta também lhes dá a impressão e cambio agora para o espanhol do movimento que há no negocio para que vean como está volvendo todo aqui vamos vamos a baixar por espectacular estamos en el cuarto piso vamos por la escalera bueno cambio un poquito para que me vean con la máscara porque estoy de negocio que bueno mery que te gusta está como de compras en parís conmigo de compras o de paseo de todo lo que sea bueno quien está entrando ahora en live si está entrando ahora se perdió los espacios VIP de las galerías y la fallez lo pueden ver después también se perdió que acabo de mostrar el piso exclusivo con los zapatos eso es nuevo eso es nuevo y ahora es ese momento que buscan siempre quien viene acá voy a dar vuelta a la cámara y esperen porque les quiero hacer tipo sorpresa esperen que les voy a dar vuelta la cámara justo en el momento que esté acá adelante ahora sí llegamos llegamos al lugar que todo el mundo viene y se queda maravillado en la cupola de Galerie Lafayette está este corazón porque estamos en la campaña Paris Mon Amour la cupola ha renovado la de la la de la COVID ideal el francisco y cuando estuvo cerrado por el COVID ellos renovaron toda la cupola que les dije que este negocio les dije antes está desde 1912 ok entonces ahora está todo como nuevo todo como nuevo quien se acuerda del live que hice con el árbol de navidad se acuerdan que los traje acá es siempre divino ver esto es siempre divino voy a tratar de poner la cámara para abajo para que vean el movimiento y la gente que hay saben que abajo está todo lo que es la belleza ok accesorio después en el primer piso tenemos lujo en el tercer piso tenemos ropa femenina en el cuarto piso les dije que teníamos los zapatos y como también les dije es un lugar que junta lujo con marcas también accesibles o sea que es un lugar fantástico hasta je voulais voir dans le premier etage dans le luxe y a ces mannequins que se se mis genre dans un bank pour la publicité de Paris Mon Amour avec des marques c'est génial ça c'est sympathique donc le grand coeur c'est pour vraiment célébrer en cadre de l'opération Paris Mon Amour Paris et c'est grâce à la marque parisienne Ami c'est leur c'est pour expliquer la décoration j'expliquais j'expliquais elle est explicant pourquoi du corps ici m'a 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 de nouveau pour que ve le corps ici c'est un bon screenshot que peut tirer de cette live pour que je me rappelle de cette live on continue parce que avant de terminer la live il qu'il a montre un peu de moda ja que estamos aqui ja que estamos aproveitando vem comigo nas galer il afayet essa vichita é muito boa agora vamos ir ao primeiro andar que estão as marcas de luxo que eles fizeram toda uma decoração que eu achei maravilhosa com muita tendência muita coisa de de novo quem está aqui nesse live aproveitando a escada rodante quem está aqui comigo sim me estava acordando quando fizeste o árbol de navidad sim muito bom gente estamos indo no primeiro andar vamos ao primeiro piso agora vou dar volta outra vez a camara la cambio todo o tempo é um jueves aqui são as seis menos cuarto de la tarde vocês estão almo zando me cuentan que están haciendo multitasking estão trabalhando mientras me live valeria maravilhoso oi carla vou passar para o português muito bom dar uma volta aqui e ver as novidades esse então estamos no primeiro andar que é o andar do luxo primeiro estão as joalherias aqui já tem menos gente lindo as galerias estão tão tão lindas vou levar vocês se jacquemus está na moda com certeza vamos ver as pequenas bolsinhas aí o que que eu falei esse é o must have agora esse modelinho é mais novo né o modelinho de jacquemus que vocês conheciam era esse esse aqui olá e esses são novos aqui só para parar que não dá para não mostrar jacquemus olha nesse aqui isso que eu acho super legal então na decoração da loja tem por todos lados esses manequins com várias marcas diferentes sempre com a torre eifel aqui sempre com o beret mas o style deles está super super bacana super bacana olhem aqui por exemplo esse óculos que a corrente do óculos tem a torre eifel está muito divertido né olhem que linda foto aí para fazer um screenshot desse look aqui maravilhoso né os blazes e tudo oversize e olhem aqui os pés desses manequins todo tênis não estamos vendo nenhum sapato alto por aí mas eu quero ir ver aqui você sabe onde eu te disse não tem uma na frente de Louis Vuitton quero mostrar quem está aqui quem diz muito criativo Maria super criativo agora vou mostrar estou estou indo rápido rápido sim agora vou mostrar algo que me encantou quando vi estamos na Galera de Lafayette para quem está chegando agora mirem que lindo olhem que fantástico esse aqui é para fazer uma foto porque aqui tem muita informação como les disse primeiro miren os colores como saben que o fucsia vai com todo esta onda del skate também viene e miren as medias em red porque la red la trajo já ano passado pero la onda de la mediacita de red sigue e por supuesto que todos los looks se están viendo conmigo están con las mini carteras mini 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 cada vez más mini no acá mini este banco que está proibido sentar sempre o que me pareció el banco más cool de la galera lafayette vou mudar para portugués falei que nesse banco que achei o mais cool da galera lafayette a gente não pode sentar mas os looks estão maravilhosos o styling está lindo de matar quando vi isso pense é da marca mas me fez lembrar argentina isso não sei porquê pelas cores o sol ali tem prateado como estão vendo aqui todos os looks nele no homem e e mulher as minis bolsas todos de beret como eu falei não porque se chama paris paris mon amour paris mon amour né esse verde que também está vindo e eu acho que isso aqui quem está escrevendo hermoso passeio tere de argentina que bueno muito bem sim como eu falei estamos ajudando aqui peraí que tem a meia com a rede né a meia com a rede gente foi isso aqui eu vou dar a volta a câmera de novo ficamos juntas vou tirar um segundinho a máscara ficamos juntas cinquenta minutos muito obrigada por ter me acompanhado tentei ver cada uma de vocês muitas graças por haver venido traté de ver a todas muitas graças a as consultoras de imagem de IC que sempre estão presentes a mais importante asociación de consultoras de imagem do mundo que nos acompanha estou acabando essa live foi muito bom quem chegou tarde pode ver depois vai ficar gravada os espacios VIP como trabalham as personal shoppers as personal stylists da Galer do quarto andar com sapatos novos e de uma voltinha uma volta por aí no rooftop agora estou por aí vou mandar beijos para todas obrigado e espero vocês numa próxima live tá beijo Silvia beijo beijo abenço Maria tá difícil dizer tchau 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 terminei tchau